Música Você quer ir na loja de mangá comigo? Tem alguma coisa errada Música Você é um fantasma ou o que? Não tô afim de piada, tá? Você tá se sentindo bem? Porque se não tiver, você te viria até avisado antes de vir aqui, né? Eu não tô doente Eu vou te ajudar a comprar um presente pra Bruna Eu não iria perder isso Hum, você foi rejeitada Não, não fui não Aham, então você foi Já disse que não fui E pro seu governo, eu até recebi um ingresso pro jogo do amigo da minha amiga Ah, sério? Pois é, isso te mostra como alguém quer tanto me ver É, mas a sua cara tá escrito rejeitada Isso é só porque eu não consegui dormir direito, tá? Ai, como ele me chica Alô? Você tá com o Arthur? Não, tô indo no shopping Por quê? Ô, Luísa, vamos? Eu tenho que ir, eu te ligo depois, tá? Por que você resolveu comprar maquiagem pra Bruna? Ah, é que ela vai se apresentar de novo Daí, sabe, ela anda interessada em maquiagem Ela vai adorar Eu soube que ela faz aula de música Sim Como vocês conseguem cantar tão bem? Mas você nunca me ouviu cantar? Eu ouvi dizer que você canta muito bem E que quase virou uma estrela da música Por que você parou? Ah, não tem nenhuma vantagem em ser celebridade Inclusive, deixa eu ver com você Deixa eu ver Pra uma apresentação Uma sombra com alta pigmentação E uma tonalidade semi-permanente pros lábios Eu escolhi esse porque eu acho que vai durar bastante tempo Vamos testar? Em quem? Ah, testa em você Para de graça, é rapidinho Você já testou na loja Mas eu não consegui ver direito Vai, vamos lá Não, melhor não Qualquer coisa, dá tempo da gente trocar de novo A sua cor é mais parecida com a doce irmã É, a cor é boa Arthur Oi Eu tô falando que acertamos na cor Ah, que bom Ela Mil Sem chance O que você tá fazendo aqui? Vambora Estão indo onde? Vamos Ih, cara, que estresse é esse? Calma Por que você não solta ela agora? Só se você soltar primeiro Por que você tá aqui? Eu tô indo no shopping Você no shopping? Eu não posso? Ah, se você vai lá fazer compra Pode ir Por que você tá segurando ela? Ela vai comigo Solta Eu disse pra soltar Ai, shopping, shopping Ai, que coisa Você tá bem? Tá soltada? Eu preciso ir no banheiro Ai, que vergonha Como que eu vou olhar pra ele? Ai, eu quero morrer Algumas pessoas não sabem o que elas realmente querem E outras hesitam mesmo sabendo o que eles querem Mas aquilo que é chamado de oportunidade chega pra você de forma inesperada Então, apenas aqueles que estão preparados conseguem aproveitar É bom ver você aqui O que você faz aqui? Eu vim ver um jogo de futebol num campo de futebol Eu iria ver o que? Tênis? Eu achei que você não gostava de futebol É, eu aprendi a gostar Desde quando? Recentemente É, recentemente Você se divertiu? É, foi divertido Foi? Pra mim não Eu vim aqui só pra ver se a Luísa tava aqui E eu tava meio nervoso Hum, por isso que eu vim Mas você veio assistir o jogo, né? É, isso mesmo Por que você tá perguntando isso de novo? Ah, eu já vou, vai Porque a Luísa se é idiota É óbvio Ô Thiago Eu vim porque eu gosto da Luísa E não de futebol Existe algum motivo que eu não possa gostar dela? Ainda não se declarou? Isso não pode passar de hoje Pense em coisas extraordinárias Sim, isso vai aumentar a taxa de sucesso Luísa Oi Vem comigo Quê? Oxe, o que que deu nele? Por que que você tá me evitando? Eu não tô te evitando É sério É sério Então eu acho que eu vou precisar usar um detector de mentiras Você sabe que isso não é muito confiável E onde que a gente vai arrumar um agora? É, você tem razão Nossa, que dia bonito, né? Acho que não vai chover Parece que não Lu É que eu lembrei de um filme de zumbi Que ele saia dos arbustos e coisas assim Ah Então O que que você queria falar comigo? Eu queria falar Nossa Eu gosto muito disso Ai, isso é tão bonito Parece um quadro Sim O que você acha de ouvir música? Ah, eu tenho pouca bateria Eu coloco Segura aqui Ai, desculpa Você não gosta disso Mas por que? Porque eu tive momentos complicados com paparazzi quando eu era pequeno Ah, eu entendo você Deve ter sido cansativo Mas você deveria tirar mais Você gosta de tirar fotos? Eu não gostava Mas desde que eu comecei a me maquiar Eu gosto de tirar foto Você gosta? Sim, eu gosto Você gosta de passear? Sim, eu gosto Então Você gosta de ouvir música? Claro que eu gosto Você quer tirar uma foto comigo? O que você achou das fotos? Minha cara está mesmo Você não vai comer o dolo? Você está derretendo já Saiu toda a minha maquiagem? Deixa eu ver Saiu Ai, Jesus O que eu faço? As pessoas não podem me ver Você quer que eu pegue a sua maquiagem ou não? Não precisa Eu vou me esconder Te ajudo Meu coração Você está agindo estranho Isso não é uma cena romântica É só uma questão de sobrevivência Tiago? Oi O que você faz aqui? Eu estou só respirando Está tudo bem Parece que você está assustado Me falaram que você estava com a Luísa Não Eu não estou Entendi O que foi isso? Deve ser um coxinim O que? Vamos Você pode ir daqui agora E você? Preciso encontrar uma coisa lá De que eu me entreguei logo Parece que entrei e saí de um conto de fadas por um tempo Mas a realidade é ruim Luísa? Você está bem? Luísa? Nossa, você está com febre Eu vou buscar um remédio Ei, acorda Ó, toma esse remédio aqui Antifibril Vai melhorar Como você adivinhou que eu precisava? Tá, agora descansa e dorme um pouco Obrigada E não fica doente Eu odeio ver alguém doente E aí, Thiago Quero te mostrar uma coisa Você viu a Luísa? A Luísa? Tchau 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 Ela vai acordar, vamos, e se eu não quiser? Anda logo. Vem, vem, vem. Você é humano? Como é que você me vê? Você sabe que eu gosto dela. O primeiro a chegar é o primeiro a ser servido? E daí que você gosta dela? Por que tem que ser a Luisa? Eu também não sei por que é ela. Desiste dela. Por que eu? Tipo, os sentimentos da Luisa não são importantes? Eu disse pra você desistir dela. Não é assim que funcionam os meus sentimentos. Ai, eu te disse ontem que se eu fizesse do jeito que você queria, forte daquele jeito, e ia ficar estranho por uma semana ou mais. Mas depois vai ficar bom. Tenho que ficar ouvindo piadas sobre minha sobrancelha o tempo todo. Você vai me devolver meu dinheiro e deixar minha sobrancelha normal. Ai, hora essa. Eu te avisei. Por que que você não vai catar coquinho ou ver se eu tô lá na esquina? Como você pretende me tratar desse jeito? Eu vou arrebentar a sua cara. O que você pensa que tá fazendo? Ameaçando minha esposa desse jeito? É... É porque ela deixou minha sobrancelha oferta. Olha só. Se daqui uma semana a sobrancelha não voltar ao normal, a senhora volte aqui. Mas até lá eu não vou deixar ninguém ficar tratando minha esposa desse jeito. Estamos entendidos? Você tá vendo? Uhum. Como se diz? Obrigada. Obrigada? Sim, eu disse obrigada. E daí? Você está grata a mim. Você sabe que eu gosto dela. O primeiro a chegar é o primeiro a ser servido? E daí que você gosta dela? Os sentimentos da Luísa não são importantes? Importante? 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 Ainda não se confissou? Tem que fazer hoje. Uma confissão deve resultar apenas de coisas extraordinárias. Quantas letras ela falar isso? Entendeu o cara? Luísa! Me falaram que você tava tomando remédio. Tá melhor agora? Você tá comendo direito? Eu tô bem. Eu preciso ir. Quer que eu vá com você? Quer que eu vá com você? Oxe! Pra que tudo isso? Bom, hoje o clima tá bom. A Luísa não está em casa. E os outros, elas chegam mais tarde. Preparei isso pra você. Eu te fiz um elogio hoje. Aí você ficou feliz assim, né? Senta aqui, ó. Senta aqui, ó. Vai ser o quê? Amendoim? Você não se lembra do nosso primeiro encontro? Você deve lembrar de tudo, com certeza. Ai, eu devia ter fugido naquela época, viu? Ai, por que isso que eu me apaixonei por ele? Ah, é. Eu tenho uma certa fraqueza por rostos bonitos. Ai, que pena. Tá estragando o clima. Ai, tá. Eu confesso. Você era o mais bonito naquela época. E, além disso, eu ainda cantava bem, né? Tocava vários instrumentos. Tá, tá. Tá explicado. Por que eu não me apaixonaria por você? Por quê? Ah, é. Eu não mudei nada. Ainda continuou mesmo. Quer dançar! Quer dançar! O Dicara vai te ensinar! Quer dançar! Quer dançar! O Dicara vai te ensinar! O pato será na mão! Focinho! Like! É. Ai, que nojo Vaza Ai, meus olhos Meu Deus Foi você, não foi? Eu não Mas você canta muito bem Por favor, pai, só uma música Eu já falei que não Por que não quer cantar? Você tá aí há quanto tempo? Tempo suficiente pra ouvir você se recusando a cantar Eu não vou, quero ver quem vai fazer eu cantar Ah, mas eu quero te ouvir cantar Onde? Quando? Você quer ouvir? Claro, mas será que você tá com vergonha? Então realiza um pedido meu Você é igualzinho a mim? Combinado, se você cantar eu atendo o seu pedido Tá, agora descansa e dorme um pouco Obrigada E não fica doente Eu odeio ver alguém doente Eu odeio ver alguém doente O que você tá no� Luísa, você pode me pegar isso para o Thiago, por favor? Eu? Por quê? Você. O Thiago está me esperando lá perto do lago. Ai, desculpa, eu preciso ir no banheiro. Thiago, se você for na direção sudeste, não, não, na direção noroeste, você vai encontrar a Luísa andando por ali. Eu espero que você consiga se declarar para ela, viu? O Thiago! O que é isso? O quê? A Luísa me pediu para entregar para você. Ela te deu isso? Uhum. Espera, você deveria levar sua roupa. Você derrubou isso. Oi, Luísa. Onde você está indo? Eu estou... Por acaso você viu o Thiago? O Thiago? Eu tenho quase certeza que eu vi ele vindo nessa direção. Essa jaqueta não é do Thiago? O quê? Ah, é que a Luana me pediu para entregar para ele. Sério? Deixa eu entregar. Tudo bem. Pode entregar. É o certo. Ele deve estar por ali. Luísa? Não se esqueça que me devem um pedido. Eu fiz o que você pediu. Uhum. O que foi? Ficou emocionada? Eu sei que muitos choram depois que me ouvem cantar, mas você não deveria. Calma. Por que você está chorando? O que foi? O que aconteceu? Você está doente? Seja o que for, eu peço desculpa. Eu não queria ter te magoado. Por que não sou eu para o Thiago? Eu... Não fala. Eu... Eu disse para não falar nada. Eu gosto do Thiago. Eu disse para você não falar nada. Eu pensei que eu ficaria bem, mas meu coração está doendo. Isso é um segredo, entendeu? Então deveria esconder o segredo de mim também. Olha para mim. Você fica feia quando chora. Está tudo bem. Minha maquiagem vai borrar tudo. Minha maquiagem vai ficar toda borrada. Eu tenho que arrumar antes que alguém veja. Você disse que não estava me evitando. Você está chorando por quê? Por causa do Arthur? Você está chorando por causa daquele cara? Você gosta dele? Quê? Você gosta do Arthur? E por que você se importa? Tá? Você não vai responder, não? Por que você está agindo assim? Por que você está curioso sobre eu estar chorando ou gostando de alguém? Se você já gosta de alguém, por que você continua me confundindo dessa forma? O que você quer dizer com isso? Você gosta da Luana. Então por que você é legal comigo e faz meu coração palpitar? Luísa, eu tenho um mal entendido nisso aí. Eu preciso ir. Antes que alguém me veja com a maquiagem borrada. Eu não gosto de Dani, de Luana, nem de quem você acha... Nem de quem você pensa que eu gosto. A pessoa que eu gosto... É você. Por que você está fugindo? Eu não sei. Foi sem querer. Mas realmente sou eu? Sim, é você. Não pode ser eu. Você está brincando, né? Isso é alguma pegadinha? Tem pessoas gravando? Onde que eles estão? Ali ou ali? Ou você está gostando de mim por pena? Se não for isso, só posso estar sonhando, né? Não é isso. Então você realmente... Ah, eu não posso gostar de você? Ai, o que eu devo fazer? Ai, eu estou muito nervosa agora. Então eu não consigo dizer bem. Eu também estou nervosa. Eu planejava contar para você. Enquanto eu te entregava isso aqui. O que você acha que significa que eu estou nervosa e animada? O que isso significa? Deve significar que eu gosto de você. Eu gosto de você. Eu gosto muito de você. Eu até sonho com você. E há momentos que eu penso em você o dia todo. Normalmente eu sou meio preguiçosa. Mas nesses últimos dias eu acordo antes do despertador. Porque eu quero ir logo para a escola para te ver. Então quando eu te vejo, meu coração... Enfim, a minha resposta é essa. Luísa? Ai, eu ainda não consigo acreditar nisso. Será que eu estou sonhando? Ai, isso dói. Dani! Quem é ela? Quem você acha? É a Luísa. Eu estou sem maquiagem. Ela ainda não me viu sem maquiagem. Luísa! Mas por que você tem que ir tão longe para eu esconder isso? Uma vez eu perguntei para as meninas da minha outra escola por que elas me odiavam tanto. Disseram que era porque eu era feia. Elas não gostam do meu rosto. Mas depois de eu começar a usar maquiagem, os olhares são diferentes. Falam comigo e eu até fiz amigos rápido. Foi quando eu pensei nisso. Que nunca deveria tirar essa máscara. Deve ter sido difícil para você. Ficou com medo e ansiosa de ser descoberta. Se me conhecerem sem maquiagem, eu tenho medo que eles falem mal de mim pelas costas. Eu sou uma perdedora, né? Quem fez isso são os perdedores. Não pensa assim de novo, tá? Mas você disse que eu não queria ser pega. O quê? Vem que eu vou te esconder. Eu fui e voltei do céu e do inferno. Mas eu tô aliviada que foi a Dani que descobriu o meu segredo. Durma bem. Ah, mandei o emoji errado. Você também. Joga fora. Por acaso a gente tá em um relacionamento onde a gente pode dar e receber coisas um do outro? Você me ouviu. Joga fora. Arthur, você não vai entrar pra sala de aula, não? Eu não vou. Ah, entendi. Então eu devo ficar aqui com você? Faz o que você quiser. Vai andar logo, a gente vai perder a aula. Não, eu não vou não. Vai sim, vamos. Eu vou ficar aqui, eu não vou não. Vamos. Eu vou ficar aqui, não. Vai sim. Não, não adianta, eu vou ficar aqui. O professor vai brigar com você. Vamos. Vai sim. Eu vou ficar aqui, não vou não. A gente vai pra aula sim. Gente, o que vocês acham da gente ir nesse final de semana brincar na piscina do clube? Ah, não. O cloro da piscina acaba com o meu cabelo. E que tal a sauna, gente? É uma ótima ideia, né? Sauna? Isso mesmo. Ah, eu acho mais ou menos. Por quê? Vamos junto, gente. Vai ser muito legal, né, Dani? É que eu tô... Ah, na verdade, eu odeio lugares quentes. Ah, então não vai se não quiser. Perdi o apetite. Mas a gente nem chegou a comprar algo pra comer ainda. Eu não quero mais também. Ela deve estar de dieta, essa traidora deve estar tentando ficar mais bonita ainda. É a Luísa? Abaixa. A gente realmente precisa fazer isso? Claro que sim. Por quê? O que você quer dizer com por quê? Você não ouviu os boatos? Porque se você dizer que tá gostando de alguém e alguma garota esbarrar com você as garotas encrenqueiras vão levar ela pro terraço. Agora, se souberem que a gente tá namorando elas vão me destruir. Isso faz algum sentido? É óbvio que sim. Então a gente deve continuar fazendo isso. Claro. Por enquanto, eu ainda não contei pras minhas amigas. Eu tô com um pouco de vergonha. O que você é, meu namor? Ai, como que eu posso dizer isso? Eu sou seu namorado. Ai, isso é tão estranho. Essa palavra não combina. Eu sou seu namorado. Até a próxima. Amém.